Olá pessoal, hoje vamos ter mais um vídeo de maquilhagem e vocês vão poder ver-me a maquilhar-me só. Não é tipo tutorial, é basicamente eu a maquilhar-me para ir trabalhar. Portanto, espero que vocês gostem. Tenho feito eyeliner a semana toda e tenho um bocadinho de faca, quero olhar-me um bocadinho. Portanto, vou me divertir com as sombras. Tenho aqui esta paleta super colorida, que eu adoro. Esta paleta é de verão, mas eu uso-a o ano inteiro. Porque tem cores super giras. Para agora, tenho muita tendência de ir para os vermelhos, mas acho que eu uso para os verdes. Então, para verão, tenho outra paleta com mais verdes. Portanto, esta era a base destas dois. Vou começar então com ir de ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Pronto, pessoal. Este é o look final. Eu vou ter que tirar o batom porque não vou almoçar, mas para vocês eu pus o batom. Espero que gostem. Eu não vou em base para trabalhar, mas se vocês puserem, é a vossa escolha. Eu é que não gosto e também acho que não preciso, felizmente. E vamos bater na madeira. Bem, a minha pele tem-se a aguentar muito bem. Espero que gostem e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.